Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Bom dia gente. A gente está indo agora para fazer o vídeo da Feira no Curral, lá em Henrique. É sítio Santa Tereza em Soledade, na Paraíba. Hoje o dia amanheceu nublado. Uma neblina. Os peixes estão burbulhando. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Right. Henrique, esse teu bolo aí é de 10 litros, né? Isso. Onde que o pessoal pergunta, sabe? Ele tá no cuado cheio, passa um pouquinho, né? Que 10 litros é aqui, ó. Sim, porque 10 litros eu tô entendendo. Aí é que passa o cimentado, né? Sim. Cuado. Ó, Henrique, o primeiro baldinho já saiu. Dois, três. Dois, três, vai? Na espuma, mas já é um bald, né? Ó, já tá derramando espuma já. Aí, enchendo e derramando. Aqui é a do Zé Rei, gente. Tá enchendo o bar já. Tudo bom, Fui? Tô, Vinho. Bom dia. Bom dia. O que é, seu Zé? Tudo bom? Ó, gente, aqui é formiga, o pai de Pablo, o criador de cabra leiteira. É. Vem dar uma olhadinha na vaca? Pô, eu vim aqui. Furear o pé dos outros, né? É. Olha. As vacas já estão brigando. O cara tira leite de coca. O povo pergunta dele é disso, porque é como é que ele consegue. O que é tanto? Eu passo o dia todinho assim. De assim? É, eu não passo. O que é que ele passa o dia todinho sentado, é um chuvado. De coca? Sim. Porra? Eu não falei para a feira mesmo, batia papo e papo. Isso. De ficar de coca, porque chega um tempo que... Tem que aproveitar a idade, né? É. E aí, Zé? Eu tô de coca, foi. Ele não fica mais de coca mais, não? Já sentado é rindo. Já deu outro. Aí, já deu outro, já. Ainda tem mais ainda? Eu tenho que colocar para cansar as mãos. A vaquinha deve ser bem tratada. Aí, o valor dela? Qual é o dólar de sete e três? Sete e quinhentos. Aí, tratando dela, a tendência é aumentar o leite, né? Só aqui, ó, o quanto dele que ela deu. Só ela. Não dá de sete litros. É. Ela não faz de dezessete litros. É, se tratar mesmo, vai. Ela faz de vinte e três litros na espuma, né? Diga o telefone, Henrique, uma vez. Nós, nós, seis quarenta, zero um zero cinco. Falar com o Henrique, gente. É novinha. Não tem como mostrar os dentes dela aí ou não? Boa. É, isso. Tá vendo? Novinha, novinha. Tô se ela deitar a boca não dela, não vai. Aí. Agora é que ela não pode ir direto. Ela nem solteu os focos. É, isso tem que, ó. Eu vou ter tudo surto, hein? Era pra ficar trancada, pra cortar os peitos, né, formiga? De jeito, né? Ela tava com os casquinhos. Eu fui outra, ela tava mancando, porque eu fui os casquinhos dela. Eu fui casquinhos dela. Ela tava com o casquinho, né? É. Vai, vai. Vai. Isso é uma girolanda, né? Isso. Passei... Tras muito... Passei 18 anos lá em Junque. Tirando leite. Passei com vaca de leite. Era eu e lula de pichaca. Agora era... Era rojão. Era um barulho de vaca. Era vaca grande. Isso. Tem gente que só gosta de vaca grande, né? Uma vaca lá que tirava os dois. Era eu do lado e lula do outro. Eu tô entendendo. Porque eu... Passado lá, não tinha como. Aí o pessoal que assiste é acostumado a ver vaca do pequeno. Aí quando vê, às vezes, o caba no grande tirando do lado contrário, aí fica dizendo Ah, rapaz, tá do lado errado. Mas diga que as mãos não alcançam, né? Aí eu doido que eu visse um cara assim, que nem você já fez isso. Contar de João do O. João do O não alcança os braços de baixo. Só tem os braços de baixo, né? Ele não tira na João do O, não. Aí ele tem que tirar os dois lados. Tira de um, depois tira do outro. Você já conhecia o Zé Rei já, não? Eu já conheço, faz, Ramos. Zé faz tempo que mora na região. Zé, a gente é joazeirinho e soldado, né Zé? É, eu fui lá da Fortuna. Da Fortuna ali, né? Falar nesse, eu vi, né? É, Nenê. Assisti Nenê. Nenê, Nenê, sim? Da Fortuna. De Filho Zé Santino, né? É, eu assisti ele. Tu é daquela região lá, não era? É. Isso aí. Gente boa aqui, cabra, não? É, gente boa. É Nenê das Vacas. Não sei dizer. Aí já disse para mim, que depois que se aposentasse, ia trabalhar menos. Agora que o filho trabalha, não. Essa conversa é ré, não é? Cabe o que é acostumado a trabalhar no Paraná mesmo. Agora ele trabalha, não? Meu sogro morreu por 90 e 90 anos. Aí tinha um período de assento, aí ele estava... O que é a conta dele, Alexandre? Teu soro, o quê? Formiga? Com 98 anos. E só porque pegou um período de seca, ele deixou de trabalhar, né? Porque ele não tinha o que fazer no enceito. Ele foi para a rua, adoeceu e morreu. Aí, se mostra aqui logo esse leite dessa vaca, olha. Hum, né? É. Tirar a morte. Aí, no caso, ele veio para a rua com 98 anos. Foi. Aí... Adoeceu, deu um negócio na perna, um tom. Tipo assim, encerra o jogo, parou de trabalhar, né? Com 98 anos, já é. Mas se tivesse continuado, tu acha, naquele movimento? Acredito que se tivesse continuado, ele podia ter morrido já, mas tinha passado mais uma temporada. É. Aí, como era o nome dele, amigo? Lívio Costa. É, Lívio Costa. É, Lívio Costa. É, Lívio Costa. É, isso aí, né? Aquele ponto venerziano, lá no que eu filmo, lá no... Tá com 90 anos, trabalhando direto. Mas cedo parado, entrava também, né? Não é todos nós, a gente tem aquela, aquela... Aquele fazer todo dia bem cedo, é onde é a caminhada que a gente faz, é que a gente serve isso. É. Veneziano ainda amando essa garrota, faz tudo ainda. Agora é outra coisa, aí você... Muita gente se acomoda, né? Ah, vou lá, vai fazer, mas fica pior. Quem quiser ver seu veneziano, gente, voar no canal de universo que você vê lá, um senhor com 90 anos, amassando garrote, plantando palma. Ele só não pode se abaixar, né? Cada coluna, né? Cabe com 90 anos? É ti mesmo. Sim, é ti de Henrique, é. Gente boa demais, viu? Quando eu chego lá, ele fica doidinho, rapaz, de alegria. O negócio dele, ele quer um casaco de freio, já esquentou e eu não vi esse casaco de freio, não chegou. Mas talvez tenha chegado já. Aí. Aí. Quase dois baldes, foi? Dois. É segunda cria, ela, é? Aí o valor dela? Oito mil. Vem aí, ó. Duas vacas com um bar de mais de meia, cinquenta mil. Duas vacas. Gente, vai ser dois vídeos, viu, que é muito grande. Vamos olhar o outro vídeo que vai ter muito vaca boa no outro dia. Ó. E aí, tá bom? E aí, ó. 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 Ó, gente, esse carroto aqui é dessa vaca que eu vou filmar agora. É dessa vaca aqui que o Zé está tirando dele. Aí, Zé. Vamos lá. Aí o valor dessa vaca aqui é cinco mil e quinhentos. O Henrique tá vendendo essa aqui, viu? Vai, Zé, mandar um abraço pra quem tu falou? Vou. O Miguel de Acaça, do Costa. Miguel de Acaça. O Antônio da Calbeira. Ah. Antônio da Calbeira? É. E Cheiro da Calbeira. Cheiro, como é? Cheiro da Calbeira. Cheiro da Calbeira. É o lugar, Zé? É. É o nome do rapaz. Sim. E o nome dele é Cheiro, é? É. Apelido. Apelido, né? Não sei o Zé, mas chamo de Cheiro. É, Cheiro. Isso aí, Zé. Quando tu tá na trilha, eu vim mostrar o tanto dele que ela tá dando, viu? Hum. Pra... Que é cinco mil e quinhentos essa vaca aqui. A vaca quando é grande, né, Zé? É, grande. Ela tá desmolchiada. Não. 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 Olha, mansinha, gente. Tirada solta no meio do curral, ó. Sim, Zé, gente. É o leite da vaca que é cinco mil e quinhentos, viu? Aquela vaca graúda lá. Que Zé estava tirando o leite. Agora, hein? Tá patando. Já tá patando já, né, Zé? É, Henrique. Ela já tá... Ela já é mãe de um garrotão aqui. E já leva a mãe com esse garrotão aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai cinco mil e quinhentos. Vai ela com ele e... Já tá patando. Olha, tá nojo. Olha o tamanho dele. E ela é grande também. Cinco e quinhentos. E conversando com ele, ele ajeita o peso. Olha a lavandeirinha aí, ó. Olha a zeia da barriga dela, ó. Deixa eu tirar o leite, gente. Que a gente tem o peso dessa vaca. Vamos ver. Vamos ver. Olha a zeia da barriga. Olha a zeia da barriga. A lavandeira, viu? Pegar uma vaca dessa, tratar bem e já era. Henrique ia dizer, gente, que ia trazer um pacote de fumo pra... Pra dar os mosquitos. Só trabalho a chutar reluizinho aqui e ele dá dois a sopa aqui. Até a roca corre. Vinte litros na espuma. Vinte litros na espuma. Vinte litros na espuma aí. Essa deu, essa dali deu quase. Deu em dezoito, não foi? Não. Vamos esperar a zeia retirada daquela ali pra gente ir pro próximo vídeo. Isso. Essa aqui é daqui, né? Já, já? Ô Henrique, essa lavandeira aqui é quanto? Oito. Oito mil. Aí não tem que não tomar um cafezinho. Aqui já tá apatando. Já. Tá mojadona pra parear agora em julho. Pra parear em julho? Foi de zé, essa vaca aí. Do lado de zé. Sim, foi daqui mesmo, né? Pô, eu vendi a ele, aí ele me põe pra trás. Porque ainda não vila mais ele. Aí, quanto é o valor dela? Pra poder passar água por cinco quinhentos. Cinquinhentos. Diz que eu transformo uma vez, Henrique. A pedida de seminação, viu? Quem mandou de seminação foi Zé aí. Pois foi. E isso? É nove nove seis quarenta zero zero cinco. Isso aí. E ó, gente. Já é uma garrota. Disseminação, ó. Tem essa que vai passar no próximo vídeo. Tem essa, gente, que vai pro próximo vídeo, ó. Muito boa de leito, ó. Marroca muito bonita. Aquela nuviona, muito bonita, ó. Outra nuvilha aqui, ó. Ó, tem essa aqui que vai também. Essa gessa aqui, ó. Vai pro próximo vídeo, ó. Gessa. É. Tem um bocado de lá que acabou pra filmar aqui ainda. Vai, vai, vai. Ó, aí tem essa. Tem mais. Tem essa aqui. E vamos pro próximo vídeo, gente. Próximo vídeo. Aí já tá tomando um cafezinho aqui. Tá o mosquito todo. Cadê o bolo, Henrique? Você mandou esse bolo, foi? Vai, vai agarrar comigo. Mas como um pedacinho de bolo aí, ó. Com queijo ali, ó. Aproveita que hoje chove. É, ele trouxe. É, um monte de cabra desse pra comprar uma faca. Que vai ser 200 gemas de queijo pro cara. Não tá com a mulher. Né, Henrique? É. Ó, Zé foi buscar uma faca, gente. Quando encontrou, ó, ele ali, ó. A mesa aqui. É pra gente espantar os mosquitos, né? É. A gasolina dos poxos que tá hoje, é... Ó, Zé, aí só toma chá. Que eu tava dando a minha ferenda. Sim, capim santo pelo cheiro. O canivete de tirar a bicheira da Azul Vê. Oxe, mas quem? O Maraquim chegou lá e fez um café no bolo, que tinha trato com o osso da vaca. O Maraquim engoliu, rapaz. Deu uma mulher que não desceu. É só resenha, rapaz. É, que é. Mas o canivete corta tudo que ele vem na estrada mesmo. Ó o queijo. Ó, ó, o queijinho aí, ó. Todo dia tem isso, todo dia tem o queijinho aqui. Todo dia. O senhor estiver aqui, ele disse que ia trazer, né? É. Essa semana eu fui... A fábrica de queijo lá. A fábrica de queijo? O queijo lá fora. É aonde? Boa Vista. A cidade de Boa Vista, né? Isso. O formiga pegou o dia premiado, não foi? Não, rapaz. Eu não tinha rindo a mais dia. Isso. Aê, os caras tudo comendo um bolinho. É de milho, né? É de milho. Hoje é domingo. É o bolo preferido de Zé de milho. É mesmo. Eu vou parar um pouquinho, senão eu vou ficar sem bolo. Sim, isso aí, né? É o canivete de Zé Corta-Caroço. Zé Corta-Caroço de Rafa. Que nós comemos bolo agora, e o queijo. Por isso está bom, né, Edinho? É. Vamos para o próximo vídeo. Valeu vocês. Se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe.